Música Se você não cuida É a troca de limite Depois não lamente Joga, ruba Que é tão gostoso, mano Toma de graça, ruba Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Bom da cabeça, negão É tão gostoso, sim Vambora, vambora Toma de graça, ruba Vambora, vambora Vambora, vambora Toma de graça, ruba Vambora, vambora Eu disse, joga a mãozinha pra cima Eu disse, bate na palma Da mão que eu quero ver Vambora, vambora Vambora, vambora Bacinho, bacinho, bacinho Eu quero saber que nessa noite aqui Quem já tomou de assalto O namorado de alguém Eu quero saber o cara que tomou a namorada de alguém de assalto aqui hoje Então vamos cantar assim É indecente É tão ruim Toma de assalto A mulher de mim Vambora, vambora Vambora, vambora É tropa de elite Luciano Depois eu lamente É tão gostoso, não Toma de assalto Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Não, na cabeça, negão É tão gostoso, sim Vambora, vambora É tão gostoso, sim Mas vir a salto Vamos ver Juar de V Vambora, 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 vambora Ricardinho do D.D. é Luciano do Pan É tão gostoso, é tão gostoso Vitor Mariano já compara Vem teu negar É tão gostoso, é tão gostoso Vitor Mariano já compara Vitor Mariano já compara Só que me sacarei de falta de atenção Fazer um bebê meus corpos de três milhão Sem ter uma ideia, eu vou te mandar Se você não fica assim É tão gostoso, é tão gostoso Vitor Mariano já compara 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 É tão gostoso, é tão gostoso, é tão gostoso, que toma de assalto o bar. É tão gostoso, é tão gostoso, que toma de assalto, que toma de assalto o bar. Esse amigo sacanete, com falta de atenção, quando eu tenho dois cantos, eu acho meu irmão. De mim na ideia, eu vou te mandar, se você não fica assim. Minha tropa é de elite, o meu atirador, depois eu marquete, o cara te roubou. É tão gostoso. Toma de assalto, bora, 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 bora. A luz e o quebradeira, é tão gostoso, sim, sim, sim. Toma de assalto, bora, 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 bora. Transamérica, um salve também a nossos parceiros. Eu te aviso... Eu te aviso... Olha o bataludo... Bataludo, bataludo... Bataludo, bataludo... Jornal do cavalo... Bataludo, bataludo... Bataludo, bataludo... As mulheres se tiram... Rebebou... O que é bataludo, tiga, nunca lançou. O novo joelho... Na multidão... Elas querem ver o nearest no canto sovieto. Incluído, bataludo, ciga, nunca cessou. Utilído, bataludo, bataludo... O novo joelho... A multidão... Elas querem ver... Vai... Olha o bataludo... Vataludo... Bataludo, bataludo... Olha o bataludo O bataludo, bataludo, bataludo... Se tirou um recur ivog O teu bataludo não balançou Outro pozô, na multidão São anos chegadores do L está-sangue bom Olha o bataludo Joga baixinho, joga baixinho Luciano Dupan, Luciano Dupan Vem cá, vem cá que você vai aprender Vai aprender o movimento Lá vai Eu quero que as mulheres gritem, viu? Luciano Dupan, Gustavo Cabeça Na ginga, na ginga, na ginga do meidão 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 Olha só como quebra, olha só como chama, treinão Olha só como quebra, olha só como chama Alô, Gustavo! Na ginga, na ginga, na ginga do negão Na ginga, na ginga, na ginga do negão Na ginga, na ginga, na ginga do negão Na ginga, baixinho, baixinho, baixinho Claudinho disse que vai dançar mais do que Luciano agora Claudinho disse que vai mais do que Luciano Alô, Claudinho! Gustavo Capriça! Na ginga, na ginga, na ginga do negão 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 Olha só como quebra, olha só como chama, negão Olha só como quebra, olha só como chama Olha só como quebra, olha só como chama Olha, alô Claudinho Na ginga, na ginga, na ginga do negão Vambora Na ginga, na ginga, na ginga do negão Baixinho, baixinho As mulheres se dirão O que é um badalo Rolou fuso e Elas querem ver As mulheres se dirão O que é Claudinho Luciano O louco zoê Elas querem ver Vambora Olha o badalo Badalo, badalo Badalo, badalo Badalo, badalo Badalo, badalo Entra Olha o badalo do negão Quem gostou, joga a mão em cima e bate um monte de palmas Júlio do Carvalho Júlio do Carvalho Vambora 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 Eu levo Eu arraso Eu vou Vambora 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 Sou movimento da Bahia Movimento do Eu levo Eu arraso Vambora Vambora Sou movimento da Bahia Movimento do Chumente de maço Que bala Fazendo zoeiro Fazendo arrascar Se por ano eu passo Eu deixo no rato Que o povo atrai Desse surdão Quem não resiste Pode chorar Essa batida É de arrepiar Se vale Vem cair Nessa pulida Quando o cacau Passa Não dá mais pra Esperar Vou te levar Eu levo Eu arraso Sou movimento da Bahia Eu tenho Prove Swing, masque, bala Fazendo zoeiro Fazendo arrastão Se por ano eu passo Eu deixo meu rasque O povo atrai Desse surdão Quem não resiste Pode chorar Essa batida É de arrepiar Se vale Vem cair Nessa pulida Quando o cacau Passa Não dá mais pra Esperar Vou te levar Eu levo Eu levo Eu arraso O povo Chumaceiro Sou movimento da Bahia O povo dentro do povo Eu levo Eu arraso Vambora Vambora Eu arraso O povo Quebra! Uhul! Tô! Gel! Uhul! Salve o pincelico! Salve o pincelico! Jove do cavalo Velho e bruxilhado Mulher brasileira É a coisa mais linda Chamada de avião Corpo de violão Maior obra-prima Em todos os cantos O universo Vejo várias Ela brilhar Fruto do pecado Que cacau Sempre a destruir É a obra divina Que nasceu Para o nosso bem Quem ama Levante o dedo e grite Quem ama Levante o dedo e grite Maravilhosa As mulheres ou notícias Não são para toa Você é a água Que mata a minha sede Mulher brasileira Ou toda boa Toda boa Ela é toda boa Vá, 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 vá Ou toda boa Toda boa Ela é toda boa Ela é toda boa Ela é toda boa Toda boa Toda boa Ela é toda boa Toda boa Toda boa Ela é toda boa Ótima madrinha Ótima gordinha Ótima coroa Ótima negona Ótima madrinha Ótima gordinha Ótima coroa Ótima negona Mulher brasileira Eu tô na bomba Toda Toda boa 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 Ô, toda boa, toda boa, Jota Mário Ô, toda boa, sim, sim Ô, toda boa, toda boa, ela é toda boa Ó, cima, magria, ó, cima, dozinha Ó, cima, coroa, ó, cima, negó Ó, cima, magria, ó, cima, dozinha Ó, cima, magria, ó, cima, dozinha Ô, toda boa, toda boa, ela é toda boa Ô, toda boa, sim Ô, toda boa, sim Ô, toda boa, toda boa Quebra! Amor, sim, magia! Eu já me disse, meu irmão, pra você tomar cuidado Tá dando bobeira no morro O povo já tá combinando Só tua mãe me tá pegando Se hoje é cheio de contato Se liga na ideia que eu mando malandro pra você Você fica ligado Ou você tá na minha mira Eu já me disse, meu irmão, que o melhor para você Para de vacilar, senão vai se arrepender Eu já me disse, meu irmão, que o melhor para você Para de vacilar, se não vai se arrepender O povo já me disse, meu irmão, que o melhor para você Vou você tá na minha mira Vou você tá... O povo já me disse, meu irmão, que o melhor para você Vou você tá na minha mira Hoje a alivice vem com a obra, você toma cuidado Tá dando bobeira no morro, o povo já tá comentando Sua mama em mim tá pegando, se eu tiver já estou contado Se ninguém vai ganhar, que eu mando um balanço pra você Vem lá em casa Vem lá em casa Vou consertar a minha vida 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 Hoje a alivice, meu irmão O melhor para você é Para de vacilar se não vai se arrepender É assim que é bom Apertar a minha vida Apertar a minha vida Se não vai se arrepender Apertar a minha vida Vou consertar a minha vida Vou consertar a minha vida Ou 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 consertar a minha vida Quebra Apertar a minha vida 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 Você tá louco, rapaz Você tá louco Você cada louco Ou vaan Cebado Alô Tem algo Ensto Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Grubi, grubi, grubi Cabeça! Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Você tá louco, rapaz Viola, viola Vou ter que ser viola Viola, viola Mais um grupo Já foi, negão Olha o balanço do grito, velho Júnior do grito, velho Júnior do grito, rapaz Júnior do grito, rapaz Até se acabar Porque tô na onda A vinha é de destilar Bateu na mata Mas esse groove vai Bateu na mata 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 Mas esse groove vai Bateu na lata, bateu na lata, bateu na lata Juazeiro é massa, vai Bateu na lata, na lata, na lata, na lata, na lata Mas esse groove é massa, velho Bateu na lata, bateu na lata, bateu na lata Mais um groove Aqui quem não sabe, só vai se sacode Panca, 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 olha a pecadinha panca Panca, 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 olha a pecadinha panca Eu gosto, ela gosta Eu gosto, ela gosta Eu gosto, ela gosta de quê? De uma pancadinha, 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 pancadinha Ela gosta de uma pancadinha, 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 pancadinha Ai, 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 panca, pancadinha, 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 pancadinha Ela gosta de uma pancadinha, 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 pancadinha Uma pancadinha, duas pancadinhas, três pancadinhas Tô ficando fraco, só Quatro pancadinhas, cinco pancadinhas, três pancadinhas Tô ficando fraco Bancadinha, pancadinha, pancadinha Ela gosta de papai Bancadinha, pancadinha, pancadinha, pancadinha Grumi, grumi Eu gosto, ela gosta Eu gosto, ela gosta Eu gosto, ela gosta De quê? É uma pancadinha Ela gosta de uma pancadinha É uma pancadinha Bancadinha, Bancadinha, Bancadinha Bancadinha, Bancadinha Bancadinha, Bancadinha 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 E aí mãe, e aí mãe, e aí mãe, o olho do cavalo Com a madeirada, toma, toma Ela quer de qualquer jeito, não quer saber aonde Eu tento fugir de sassar, mas ela não, 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 não Quando ela quer uma coisa, não há nada que eu tire dela Galera do agito, só tem uma solução, eu tenho que E aí mãe, e aí mãe, e aí mãe, e aí mãe Com a madeirada, toma, toma E aí mãe, e aí mãe, e aí mãe, e aí mãe Com a madeirada, toma, toma Toma madeirada, toma, toma Tô com a madeirada, toma, toma Toma madeirada, toma, toma Toma madeirada, toma Bosque! Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Bloco Rural Universitário Convoa dois Convoa dois junto também No Juá Feste Tá de parabéns também Dia 17 De janeiro Um buquê tô abrindo O Juá Feste pra vocês Então quem sabe canta conosco Vai Ela quer de qualquer jeito Não quer saber aonde Eu tento cruze e dissaçar Mas ela vem me provocando Quando ela quer uma coisa Não há nada que eu tire dela Só tem uma solução Eu tenho que ir E aí, mãe? Você quer? E aí, mãe? Você quer? E aí, mãe? Você quer? Toma madeirada, toma, toma Toma madeirada, toma Toma madeirada, toma Toma madeirada, toma Toma madeirada, toma, toma Toma madeirada, toma Vai! Júnior do Carvalho Lago Drede, Lago Drede, Lago Drede, Lago Drede Chuchá, 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 chuchá Lago Drede, Lago Drede Lago Drede, Lago Drede, Lago Drede Oh Lago Drede, Lago Drede, oh seu pivete Cabelo, black, atitude, cabelo cansado É o estilo da estilo, da estilo, da estilo É o estilo da estilo, da estilo, da rapaz É o estilo da estilo, da rapaz Largo o drag, largo o drag, largo o drag Largo o drag, largo o drag, largo o drag Largo o drag, largo o drag Cabelo, black, atitude, cabelo cansado É o estilo, é estilo, da rapaz É o estilo, é o estilo, da rapaz É o estilo, é o estilo, da rapaz Vambora! Esponja, esponja, sei que é o bloco Larga o dread, larga o dread, ó seu bivete Uma razão, não há razão, não há razão não, vai Vem por aqui, por de lá que eu tô na onda vai Vem por aqui, por de lá que eu tô na onda, vai Vem por aqui, por de lá que eu tô na onda meu irmão Quem é que passou levando a galera legal Quem é que passou levando a galera Chegou Madeirão, cantou suingão Chegou Madeirão Chegou Madeirão Empurra, empurra, empurra Vai, vai, vai Salva, fecha, dia 17 Por que eu tô aqui, viu? Vai, não há ração, não há Vem por daqui, por de lá que eu tô na onda, meu irmão Vem por daqui, por de lá que eu tô na onda, meu irmão Chegou Madeirão Chegou Madeirão Empurra Empurra, empurra Mas se não aguenta bem, eu não sou eu do carro Eu sou cacau, sou sangue bom Nossa, muvuca da nação Segura a onda, meu irmão Vai gostar, mas Flavio é meu irmão Eu não aguento isso, não Não vim parado, não Tem só boa atenção Vem por sumigão Cacau é do povo, é um negão Parado, não Tem só boa atenção Vem por lá, meu irmão Empurrão, empurrão Nossa, muvuca da nação É sem a banda do pocão Vai, empurrão Eu sou cacau, sou sangue bom Empurrão, empurrão Essa, muvuca da nação Empurrão, empurrão Eu sou cacau, sou sangue bom Empurrão, empurrão Mas se não aguenta Empurrão, empurrão Mas se não aguenta Essa, muvuca da nação Ou se não aguenta Empurrão, empurrão Se não aguenta Empurrão, empurrão Mas se não aguenta Meia não Essa, muvuca faz Mas se não aguenta Mas se não aguenta É sangue bom Mas se não aguenta Mas se não aguenta É sangue bom Mas se não aguenta Vem por lá, empurrão Essa, muvuca da nação Eu sou cacau, sou sangue bom A muvuca é meu Essa, muvuca da nação Machinho, machinho, machinho Não vim parado não, peço logo atenção Vem no swingão, que eu vou no empurrão Não vim parado não, peço logo atenção Vem no swingão Vai, vai, vai Empurrão, empurrão, mas se não aguenta, venha não Olha, Flamengo é meu irmão Eu sou da calça, eu sou sangue bom Essa é a muvuca da nação Eu tô aqui no swingão Essa é a muvuca da nação Pra me derrubar, vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar, que eu não caio, não Empurra com força e porra de nada Galera, se joga, eu não fico parado Pra me derrubar, vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar, que eu não caio Empurrar, empurrar, que eu não caio Empurrar com força e porra de nada Galera, se joga, eu não fico parado Empurrar, 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 empurrar Olha aqui a parada Bulum jac, balançar, olha aqui o povo vai Bulum jac, balançar, olha aqui o povo bora Balançar, balançar, olha aqui o povo bora Balançar, balançar, olha aqui o povo bora O banho que viu, já aconteceu Balançou o sacudiu, deixou tremeu Sentou do meio e lá vou eu Balançar, balançar, olha que o povo vai Balançar, balançar, entender, entender Balançar, balançar, Luciano do Pan Joga baixinho, 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 baixinho Eu quero que o povo cante comigo, vai Pra me derrubar, vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar que eu não ganho Empurra com bolsa, empurra de lado A galera se joga e não fico parado, não Pra me derrubar, vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar que eu não caio, não Empurra com bolsa, empurra de lado A galera se joga e não fico parado, não Empurra, empurra, olha aqui a parada Balançar, balançar, galera do agir Balançar, balançar, olha que o povo tá Vai na dança Balançar, balançar, olha que o povo cai na dança O que foi que viu, o que aconteceu? Balançou, sacudiu, o seu tremeu, se foi no meio E lá voiu Balançar, balançar, olha que o povo cai na dança Balançar, 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 Juazeiro De Juazeiro, a Petrolina, todo mundo se balançar Balançar, balançar, olha que o povo cai na dança Balançar, balançar, olha que o povo cai na dança O que foi que viu, o que aconteceu? Balançou, sacudiu, o seu tremeu, se foi no meio E lá voiu Balançar, 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 Juazeiro Balançar, balançar, Juazeiro E Petrolina, eu também faço um, tá no vulcato Balançar, 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 olha que o povo cai na dança e o negócio... Por quê? Busque! Vamos na cabeça e rala, rala, rala O José Mário do CD, joio do cavalo Vamos na cabeça e rala, vamos na cabeça e rala Eu disse rala, 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 rala De Juazeiro ou Curuzo Vamos na cabeça e rala, vamos na cabeça e rala Todo mundo tá xinga Negona, joço, cima do meu Deixa com o seu pra ficar melhor E assim vai que tá bom demais Vou te dar, você vai gostar, meu mãe Paga o meu, paga o meu, paga o meu, paga o meu Você vai ver, você quer, ela quer Mão na cabeça e rala, rala, rala Rala, 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 rala Eu disse rala Eu disse rala, mãe, lala, pai Rala, mãe, rala, pai Eu disse rala no vender, rala no vender De Tabumã, Terezinha, tá eu e você Vaza, canhão, vaza Vaza, canhão, vaza, canhão, vaza, canhão Vaza, canhão, vaza, canhão, vaza, canhão Carro é de má, viu? Vaza, canhão, vaza, canhão Andava de buzú, eu louco por você Comprei o meu carrão e agora pra você Andava de buzú, eu louco por você Comprei o meu carrão e agora pra você Vaza, canhão, vaza, canhão, vaza, canhão Vaza, canhão, vaza, canhão, vaza, canhão Eu disse vaza, canhão, vaza, canhão Andava de buzú, eu louco por você Comprei o meu carrão e agora pra você Andava de buzú, eu louco por você Comprei o meu carrão e agora pra você Eu não te quero mais, vou sair daqui Eu não te quero mais, vou sair daqui E eu não te quero mais, vou sair daqui Quem manda essa ginga que rola no quê? A galera vai dançar, cultura de origem, espelha de origem Quem sabe o que se passa, não se passe no vacilo É pra lá que vai, a pensar É pra lá que vai, a beleza das... Olá, o Lago doce velho Olá, o Lago doce velho Olá, o Lago doce velho O lado que tiver, o lado do que tiver, o nelas todas, com a gelada, 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 o nel Olha o vaso Passinho, passinho O NELAS TUDAS O NELAS TUDAS O NELAS TUDAS O NELAS TUDAS O BELAS TRONÇAS O NELAS TUDAS O NELAS TUDAS O NELAS TUDAS Todas elas Todas elas Todas elas Ti, ti, ti Oh, 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 oh Ha! Oh, 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 oh Você sofreu, você chorou E você ligou Você sofreu, você chorou E ele mentiu e lutou Oh, 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 oh Não pode mais chorar, vai Júlio do Carvalho Não pode mais chorar por ele Ele jamais chamou Já mais chamou Não pode mais chorar por ele Ele jamais chamou Já mais chamou Você sofreu, você chorou Eu me senti de dor Você sofreu, você chorou Eu me senti de dor Oh, 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 oh Não pode ir, noau, maluco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh está estourado aqui no Juazeiro, aquela música do nosso parceiro Flavinho, rapaz, o parceiro Flavinho, está no JoaFest, no Bloco Esponja, Chibatinho Flavinho, rapaz, o parceiro O resultado pra cheirar Você vai ter que comprar Essa sopava, a bicha não Você vai aprender O resultado pra pegar Você ainda tem que sonhar O papo, masconha O papo, masconha O papo, masconha O papo, masconha Saci Saci Saci, masconha Saci, masconha Saci, masconha Maconha Maconha Saci Saci, masconha Alô, Flabinho Eu vou fazer a soma da galera Que faz a cabeça ficar louca Eu vou fazer a soma da galera Que faz a cabeça ficar louca Vou fazer uma soma que te interessa Você vai aprender a minha conversa É só somar pra ver Você vai aprender O resultado pra pegar É só somar pra ver Você vai aprender O resultado pra pegar Você vai aprender Eu vou fazer a soma da galera Que faz a cabeça maior Eu vou fazer uma soma da galera Eu vou fazer uma soma da galera Eu vou fazer uma soma da galera Eu vou fazer a soma da galera que faz a cabeça ficar louca Vou fazer a soma da galera que faz a cabeça ficar louca Vou fazer uma soma que te interessa, você vai aprender a minha conversa É só somar pra ver O resultado pra pegar É só somar pra ver O resultado pra pegar Eu digo maco mais Júlio do Carvalho Eu digo maco mais zero Eu digo saco mais zero Eu digo saco mais zero Eu digo coca mais zero Eu digo coca mais zero Eu digo maco mais zero Eu digo maco, mas eu Eu digo saco, mas eu Eu digo saci, mas eu Só na moral Só na moral Gustavo, toma de assalto Sua mina está carente Chorando pelos cantos Se ligue na ideia Se você não cuida Minha troca é de elite É tirador Nem faz sua mente E é tão gostoso, mano Toma de assalto, bumbara, 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 bumbara É tão gostoso É tão gostoso Toma de assalto Mão da cabeça, negão É tão gostoso, xuxi Aqui Eu disse, joga a mãozinha pra cima Eu disse, bate na palma da mão Lá, e aí A cabecinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Só me deixar carente Chorando pelos cantos Parceiro Se ligue na ideia Eu vou ser magado Se você não cuida Se você não cuida É troca de elite Depois não cuida Depois não lamente E o cara se amou É tão gostoso As poderosas Ragatone É tão gostoso É tão gostoso Toma de assalto Mão da cabeça, negão É tão gostoso Bora, bumbara As poderosas Ragatone É tão gostoso É tão gostoso Toma de assalto Que coisa boa Ele escondeu a coisa boa Júlio de capa Júlio de capa Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Ricardinho, tu entendeu? Bora, na ginga É tão gostoso É tão gostoso Toma de assalto Perdeu, negão É tão gostoso Toma de assalto Só me deixo a carente Por volta de atenção Chorando pelos campos Isso, então Se me pina a ideia Eu vou te matar Se você não cuida Minha tropa Minha tropa é de elite E o meu atirador 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 É tão gostoso A mulher do sou A mulher do ser Eu sou gostoso Em signature Toma de assalto Não dá pra ver Se você não cuida E o meu atirador Eu sou gostoso, eu sou gostoso, o tomate é só Suíça É tão gostoso, é tão gostoso, o tomate é só Eu sou gostoso, eu sou gostoso, o tomate é só Sua mente chacarente, então pede atenção Para o meu dedo esconder esse limão Que liga a ideia, como te mandar, se você não cuida assim É a troca de elite, do atirador Depois de uma mente, o cara te roubou Eu sou gostoso Como a dia só tomara, vambora, vambora, vambora Eu sou gostoso, eu sou gostoso, o tomate é só Vá, vá, anjo, vambora, vambora, vambora O pincirico do povão Vá, 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 vá Joga baixinho, baixinho Eu gostaria de dizer Que essa festa que vai acontecer A partir do dia 17, me baixinho, Gustavo Tchau, tchau.